Na última sessão ordinária e deliberativa que antecedeu ao recesso parlamentar, os vereadores aprovaram os cinco projetos de lei e também o balancete financeiro da Câmara Municipal e os balancetes financeiros da Prefeitura. Além do projeto que autorizou o Executivo proceder à extinção da Companhia de Mineração de Pato Branco, a Comipa, os vereadores aprovaram os projetos que abrem créditos adicionais. O primeiro, no valor de R$ 17 mil. Já o valor de R$ 381 mil, segundo o projeto, será utilizado para a construção, ampliação e manutenção de unidades descentralizadas e unidades centrais de saúde. O projeto de autoria do vereador William Machado tramitou e recebeu a votação final. Agora a matéria segue para ser sancionada ou vetada pelo Poder Executivo. O projeto institui o programa Parceria, que objetiva a revitalização e recuperação de rios e lagos e sempre com a participação da iniciativa privada. No plenário, o vereador agradeceu o posicionamento dos vereadores, os quais votaram pela aprovação da matéria, salientando que o projeto visa somar forças com o setor privado, com as pessoas que estão fora da administração. A sociedade pode auxiliar, pode integrar ao processo de preservação do meio ambiente, comentou o vereador. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado.